Então galera, tamo aqui no jogo de sumô e bora lá, né moço? Bora lá, Mike, se é azul escuro, eu vou te derrubar esse cara aqui do... Meu Deus! Já caiu! Rapaz! Eu vou pegar ele, moço, vou pegar ele, eu tô em cima! Vai atrás dele, Mike, vai atrás dele! Tá vendo, tá vendo? Meu Deus! Socorro! Nossa, vai aqui, nossa, nossa! Vou te roubar esse homem! Levanta! Só um pedaço de caixa ficou nele ali! Caraca! Nossa, deu um em mim! Meu Deus! É melhor que o Mercenário! É melhor que o Mercenário 3! Peraí, eu vou dar uma na cara dele! Nossa! Nossa, já subiu dando soco, hein? Subiu esmurrando sua cara! Levanta, Mike, levanta! Vamos, Mike! Levanta! Vamos! Vai! O objetivo é meio que derrubar esse homem da pista, meu Deus! Peraí, eu tenho um plano, eu tenho um plano! Vou ficar... Eu... Ai, meu Deus! Mike, espera, ó! Espera ele atacar aí e desvia pro lado! Meu Deus, esse homem tá me chamando! Peraí, Mike, a estratégia do Soccer Physics! Não faz nada! Não faz nada, galera! Eu tô imóvel! Tá imóvel! Não se mexe! Você vai vir até a mim! Meu Deus, pega quem vai te pensar na caixa! Júlias! Mike, eu acho que você deve fazer o Soccer! Nossa! Eu acho que eu dei de novo! Vou iniciar e vamos ver o que vai acontecer agora! Bora, bora! Uhra! Meu Deus! Meu Deus! Caralho! Nossa, ele caiu de muito hoje! Ele foi longe! Olha, eu caí no moço! Peraí, eu tenho um plano agora! Eu tenho um plano! Você parou aí, mas ele esmurrou lá abaixo, hein! Vamos lá, continuando! Só que eu tô no plano! Vou fazer nada! A última, Mike! Depois vai pra outro mapa! Então vai! Vamos lá! Ó, galera! Segura no plano! Vou dar uma voadora nele, ó! Jú! Meu Deus! Ele caiu ainda! Ele não caiu! Nossa, chambrou na coisa! Então, galera! Vamos pra mais um mapa! E vamos ver se eu vou dar um socão nesse homem! Bora! E vamos lá, moço! Esse mapa aqui é o Raifal! Onde você... Meu Deus! Bora, Mike! Tô torcendo pra você! Tô torcendo pro inimigo, na verdade! Vai, inimigo! Vai, inimigo! Meu Deus! Ele empurra o peck! Caraca! Nossa! Ele caiu também, Mike! Ele caiu também! Nossa! Meu Deus, cara! Caraca! Levanta! Eu tô vivo ainda! Nossa, ele arrumou o braço ali! O cara caiu na perobeira! Deu pra ele, Mike! Deu pra ele! Vou te roubar! Vou te roubar! Ele tá distraindo, peck! Ele tá distraindo pro horizonte! Ele tá achando que além do horizonte, não existe um lugar! Meu Deus! Eu vou pegar esse cara agora, peck! Meu Deus! O que ele tá fazendo comigo? Vai, vai, vai! Levanta! Vai, moço! Levanta! O cara levanta! Ele levantou! Levantou? Levantou, moço! Levantou, levantou! Vou mostrar pra você como é que faz! Jura! Meu Deus! Meu Deus! Mas como você vai derrubar ele do lado, é, tipo, derrubar sendo que tem essa coisa no meu canto? Não, acho que tem como não! Então vamos reiniciar aqui! Bora lá! Vamos lá! Vamos lá! Tem que derrubar ele antes! Eu acho que é aí que você tem que derrubar ele! Vai, Mike! Boa! Vai, vai! Boa sorte! Nossa, porque ele é muito forte! Segura, Mike! Segura, Mike! Meu Deus! Eu caí! Maldito! Eu morri! Ah, que ele ficou, hein? Peraí, vamos fazer o que vai ficar mais desafiador ainda! Vamos colocar, galera, com três computadores! Meu Deus! Esse negócio é meio difícil! Aí foi! Aí! Vai, vamos lá! Vamos lá! Agora é muita gente, hein? Vamos lá! Bora, vai, vai! Tô pronto! Peraí, eu vou ficar quietinho! Tô verdinho! Ó a verdinha vai ganhar! A verdinha vai ganhar! Meu Deus, caiu todo mundo! Socorro! Caraca! Ó o verdinho, ó o verdinho! Eu caí de novo! Ó, fi! Que droga, galera! Tá ali, verdinho, hein? Peraí, você está torcendo para o verdinho, é a minha cor agora? Vou torcer marrom! Ó, vou dar um pulão! Vum! Nossa, você deu uma faladora no cara já! Segura, Mike! Meu Deus, você foi onde caiu, moço! Pelo menos eu tô vivo! Ninguém caiu! Só você e o cinzão! O verdinho vai cair agora, ó! Vai, só, Mike! Hã? Ó, os outros caindo ali! Ó, os outros caiu, caiu! Mas caiu, caiu, caiu! Nossa! Nossa, o cara se morreu ali, hein? Levanta! E o outro? Não tinha o marrom? Olha o marrom ali, ó! Meu braço ficou preso naquele pedaço de pilar! Tira o braço daí, homem! Levanta! Ele tirou boa, boa! Ó, escolher a bunda lá e ficou reparado! Ah, meu Deus! Cara, vamos... Você viu ali? Macabra! Eu vi! Você viu? Alienígena voou do nada o bloco de madeira! Eu vou empurrar todo mundo, empurrar todo mundo! Empurrar todo mundo! Empurrar todo mundo! Meu Deus! Tô vivo, Peck! Tô vivo! Nossa! Caraca, não quebrou o segundo andar? Caraca, que sorte! O verde! O verde! Segue, cai! O marrom tá de quatro! Ô, marrom! Levanta! E aqui quebra também! Eu vou tentar quebrar esse negócio aqui! Meu Deus! Peck! O verde! O verde! O verde! O verde! O verde! Toma cuidado, Mac! Toma cuidado, hein! Olha o cinzão ali, ó! Perdendo o controle! Meu Deus! O cinzão! O verde tá saindo! O verde tá saindo essa bagunça! Rapaz, o make não vai ter, não! Vou ter que iniciar! Não, 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 não! Quero ver onde vai dar! Quero ver onde vai dar! Vou pular daqui! Meu Deus, eu já voltei pra trás! Boa, Mike! Boa, continua! O branco caiu! Nossa, branco! Boa! Caraca, galera! Foi muito longe! Nossa, Mike! E agora só com vocês três! Você consegue se ver? Consigo, não! Tenho que iniciar, Mike! Eu fiquei preso! Agora é minha estratégia! Agora, galera! Vou ser doido! Ô, doido! Meu Deus! Fui doido até demais! Meu Deus, vai aqui! Caramba! Já caiu, oi! Essa estratégia vai doido? Agora eu vou ganhar! Vai doido! Não, pera! Fica paradinho! Fica paradinho! Fica paradinho! Nossa, vai que o cara se empurrou ali! Já se resolveu! Vou empurrar esse aqui, verdão! Vai, vai! Empurra, empurra! Sai, sai! Caiu todo mundo! Só eu que não caí! Agora eu vou cair, galera! Agora é minha deixa! Valeu, moço! Vou cair! Cai! Cai! Nossa! Nossa, quase em cima do marrom! Sim! Caraca! Mike, vai pra última! Eu acho que deve mudar de mapa! Vou mudar de mapa! Esse mapa aqui já! Moço, aprende! Tchum! Você tá de brincadeira! O cara é uma falência! Então, moço! Uai! Então, cheira minha bunda! Cheira minha bunda não! Meu Deus! Esse homem vai cheirar sua bunda! Never! Pula! Que rapaz! Vinga, Mike! Vai, se vinga! O cara deu uma pelícia ali! Nossa senhora! Que que é isso? Você... Meu Deus! Qual que é pra sentar a pé aqui? Olha o verde! 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 Vou sentar não! Nossa, vai que levanta, levanta! Levanta, levanta! Levantou, levantou! Vou dar uma nesse marrom agora! Esse é o futuro! Esse é o futuro! Cheira minha bunda não! Nossa! Meu Deus! Onde você tá agora? Ele cheira! Sai daqui! Meu Deus! É muito bom esse jogo! Esse jogo é o mais bom do Brasil! Esse é o melhor jogo do planeta Terra! O Brasil! Como se fosse um brasileiro que fez esse jogo! Rapaz! Peraí, eu tenho essa telha! Você viu que só a textura do marrom que é diferente? Ele meio que não tem suas listras! Ele meio que formado de... Sei lá! De cocô! De bosta! É, de bosta! Vai, mas toma cuidado! Me deu um pulo da águia ali! Deu um pulo da águia! Pra que vocês dizem ali? Não sei! Vou pegar esse branquinho que agora se canta aqui, ó! Meu Deus! Vamos, vamos, vamos! Peguei, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Peraí, vou voltar agora! Também que tu não travou! Agora é o meu plano, moço! É dar uma na cara nesse branquinho! Vai, 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 vai! Nossa, ele caiu! Que ele é todo mundo! Chabrambada! 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 Nossa, galera! Que que é isso? Não sei o que tá acontecendo direito, moço! Tá uma... Tá uma zona! Tá uma loucura! Ih, rapaz! Ih! Uma onda aí! Nossa, o cara é sem toalha ali em mim, ó! Levanta daí! Vocês são pra sentar de mim novo, dá uma na cara dele! Olha o verde! Caraca! O verde é louco! O verde é louco! Você travou! Agora eu não consigo sair de lá, moço! E agora? Agora que sim, aí eu não sei! Olha lá, não tira! Sai, tira essa mão daí! Sentar em mim, sentar em mim! Deixa eu resetar! Nossa, o pau explodiu ali! Eu resetei! Ah, Miguel! O último, Miguel! É, isso que é pra acabar, ó! Esse cara chora me abunda por tempo demais! Nossa! Caraca! Eu pulei de novo! Pulei de novo, Vicky! Engastar em mim! Entrelaçamos com dois amores! Meu Deus! Levanta, Mike! Levanta! Levanta! Tá levantando, tá levantando, tá levantando! Nossa, puxou a minha perna! Ui, essa Sandra! Ui, essa Sandra, men! Vou enganar essa Sandra! Vem atrás de mim, Sandra! Vou derrubar a minha pontinha! Quando ele chegar, você pula pro lado! Vou ficar bem na pontinha! Pra onde ele tá indo, nossa? Ele vai seguir você! Ele vai vir atrás de você! Fica tranquilo! Tá querendo virar! É o plano! É o plano! Vai funcionar! Múcio, eu vou cair! Meu Deus! Pendeu pro lado e foi! Mas eu acho que já deu tempo, né, Múcio? Já deu tempo, galera! Então, se você gostou do vídeo, clique em gostei! Se você não é inscrito, se inscreve também! Canal é bom! É bom! E se vocês quiserem mais ver esse jogo, é só dizer aqui na descrição, nos comentários do vídeo! E o download do jogo, ou se você quiser comprar, tá na descrição do vídeo também! Assim como a playlist dos melhores vídeos do canal, que pega todos esses vídeos legais que a gente tá gravando na última vez! Sim! Né? O nome do jogo é Sumotore, pra falar pra vocês! Então é isso, galera! Até mais e falou! 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 Falou!